Seja 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 O Jaime Seja Aqui no dia, não se vê certo e tem borgonha Música que é desprezado, mas não tem negócio em mim de ordem, mas tu não tem Do cu, tem negócio em que é por explicar o que tu não passa com colegas como artistas de colônia Notícias, notícias, indúensas, salva-tá-los Dúensas, não matam querências, contem-vão na minha vida Aliás, notícias, notícias, indúensas, com o que tem E que não é essas que não matam querências, contem-vão na minha vida A minha vida e soco colegas, mamorto nada e caseta pouco Tanto tempo que eu não suportava, ele não estava enganado A minha vida e soco famílias, mamorto nada e caseta com o corpo Tanto tempo que eu não suportava, ele não estava enganado Simplesmente enganado Se Deus sirva, eu comeia sim E cantar o mentão, eu não vou superar Sim Música 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 Aligo seno que tem esse gosto, irmão Aligo seno que tem calor Tava um callar